Novamente chegamos ao momento de viver as eleições, mas a pergunta é, você sabe como tudo começou? Foi na Constituição de 1824 que começaram as eleições no Brasil. E olha que curioso, só podiam votar homens acima dos 25 anos desde que comprovassem uma renda mínima anual. Naquela época, os eleitores eram divididos em dois grupos. Os eleitores de paróquia, que deveriam ter renda mínima de 100 mil réis, e eleitores de província, que deveriam ter uma renda mínima de 200 mil réis. Após a proclamação da independência, foi formado o Império Brasileiro e, junto, o voto para a escolha dos representantes na Câmara Legislativa. Mas tinham algumas restrições, que impediam que a maioria da população brasileira pudesse votar. E, por isso, a elite que tinha a renda necessária participava e mantinha a estrutura social do Império. A elite agrária, que tinha a renda necessária exigida por lei, participava em maioria das eleições e mantinha a estrutura social do Império. 15 de novembro de 1889. Proclamação da República. E, finalmente, o eleitor podia escolher pela primeira vez um presidente para governar o Brasil por um período de quatro anos. Por isso, o voto passou a ser aberto. Foi aí que surgiu a prática muito comum, principalmente no Nordeste Brasileiro, que durou até o fim da República Velha, o voto de Cabresto. E, se você não sabe o que é isso, era quando os donos de fazendas abusavam do seu poder para comprar votos dos mais pobres. A Constituição de 1934 estabeleceu pela primeira vez o voto secreto e a participação do poder feminino. Além disso, a Justiça Eleitoral foi criada para fiscalizar as votações e impedir fraudes e irregularidades eleitorais. 1937. Golpe de Estado de Getúlio Vargas. E começa aí o Estado Novo, onde os eleitores foram impedidos de votar nas eleições parlamentares devido ao fechamento do Congresso Nacional. Com o fim da ditadura varguista, a democracia finalmente voltou e as eleições diretas voltaram a acontecer normalmente. Uma nova Constituição foi criada em 1946, o que garantia eleições diretas para cargos eletivos. Isso quer dizer que o eleitor poderia votar em presidente e vice-presidente de forma separada. Agora, uma curiosidade. Em 1955, João Goulart foi eleito para vice e acabou recebendo mais votos que Juscelino Kubitschek, que tinha sido eleito presidente. Com o golpe de Estado em 31 de março de 1964, os militares foram colocados no poder e foi a partir desse momento que se instalou uma ditadura que durou 21 anos. Naquela época, as eleições para presidente voltaram a ser de forma indireta. Ou seja, o Congresso se reunia em colégios eleitorais e escolhia cinco presidentes militares que iriam ocupar o poder. Lembrando que as eleições parlamentares ainda aconteciam, mas com vigilância do governo. Em 1982, já ocorria o processo de abertura lenta e gradual da política. E sim, aconteceram as eleições estaduais diretas nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. O movimento das diretas já apoiou a emenda Dante de Oliveira. Para quem não sabe, tinha o objetivo de mudar a Constituição e tornar assim as eleições presidenciais diretas em 1985. Só que essa emenda não foi aprovada pelo Congresso e a última eleição da ditadura foi realizada novamente pelo voto indireto. A Constituição de 1988 foi uma libertação para os brasileiros. Isso porque trouxe de volta os direitos individuais, liberdade democrática e eleições diretas. Os eleitores finalmente puderam votar para presidente. Feito o que não acontecia desde 1960 e pela primeira vez na história, houve segundo turno entre os candidatos. Fernando Collor de Melo e Luiz Inácio Lula da Silva. E Collor levou a melhor, entrando para a história como o primeiro civil eleito democraticamente após o golpe de 64. A partir de 1996, as urnas eletrônicas chegaram para facilitar as eleições, dando mais agilidade no processamento dos votos e fazendo com que em poucas horas após o término da votação, o resultado já fosse divulgado pelo TSE. Apesar de alguns questionamentos quanto à transparência das eleições pelo voto eletrônico, a Justiça Eleitoral garante a confiança na urna eletrônica. Hoje em dia, a votação em eleições estaduais e municipais segue a Constituição estabelecida em 1988, sendo voto obrigatório para brasileiros e brasileiras entre 18 e 69 anos e facultativo para pessoas analfabetas, jovens com 16 e 17 anos e idosos com 70 anos ou mais. Lembrando que até agora o Brasil já teve 38 presidentes eleitos. Por isso, separe seu título para exercer seu direito de cidadão e bom voto no domingo!